Acordei de madrugada Meu travesseiro no chão O lençol amarrotado Descobri o meu colchão O cobertor enrolado Ali no canto da cama Chorei de tanta saudade Ao ver que a felicidade Não existe pra quem amar Saí do quarto em desespero Fui pro chuveiro pra esquecer dela Num pedacinho de sabonete Tinha um lembrete das horas dela Um cabelinho pequenininho Enroladinho que ali brudou Da última noite de amor Que passei abrazado com ela Só quem foi abandonado Pra saber o que estou passando Qualquer coisa é um bom motivo Pra gente ficar chorando Não tenho mais alegria Faço as noites no abandono Estou pedindo socorro Fiquei igual um cachorro Quando perdido em desespero Saí do quarto em desespero Fui pro chuveiro pra esquecer dela Num pedacinho de sabonete Tinha um lembrete Tinha um lembrete das horas dela Um cabelinho pequenininho Enroladinho que ali brudou Na última noite de amor Que passei abrazado com ela Saí do quarto em desespero Fui pro chuveiro pra esquecer dela Num pedacinho de sabonete Tinha um lembrete Tinha um lembrete das horas dela Um cabelinho pequenininho Enroladinho que ali brudou Na última noite de amor Que passei abrazado com ela Que passei abrazado com ela Que passei abrazado com ela E aí